Senhor, neste momento eu estou aqui Vem me ouvir, pois tenho tanto pra contar Por toda a minha vida eu te procurei E só aqui que eu pude te encontrar São tantos os problemas que eu já passei Que eu nem sei por onde posso começar Perdoa pelas vezes que eu te entristeci Vem me estender a mão, vem me ajudar Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho mais ninguém por quem te amar E é por isso, meu Senhor, que estou aqui Vem me ouvir, me responder e me salvar Eu não tenho nenhum outro em minha vida Eu não tenho mais ninguém por quem te amar E é por isso, meu Senhor, que estou aqui Vem me ouvir, me responder e me salvar São tantos os problemas que eu já passei Que eu nem sei por onde posso começar Perdoa pelas vezes que eu te entristeci Vem me ouvir, vem me ouvir, vem me ouvir Vem me estender a mão, vem me ajudar Vem me ajudar Que estou aqui, vem me ouvir, me responder e me salvar. Eu não tenho nenhum outro em minha vida, eu não tenho mais ninguém por quem te amar. E é por isso, meu Senhor, que estou aqui, vem me ouvir, me responder e me salvar. Vem me ouvir, me responder e me salvar. Amém. 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 Amém.